Estou com o professor Claudinei Franzini. Claudinei, tudo bem? Seja bem-vindo ao Programa Mente Aberta. Boa noite, Cássio. Prazer estar com você novamente. Ótimo. Claudinei, nós vamos falar sobre crise, sobre como superar a crise na área do ensino, mas nós temos uma reportagem, vamos ver essa reportagem e depois quero que a gente comente um pouquinho sobre isso, tá joia? Vamos lá. Os próximos cinco anos serão desafiadores para os gestores de educação. E quais seriam os motivos? Inicialmente, será preciso pensar em maneiras inovadoras de capacitar os professores, estimular o uso de tecnologias em pesquisas e questionar os padrões tradicionais. O desafio é conectar esse profissional à realidade dos estudantes. A burocracia é, e pode continuar sendo o pior inimigo do desenvolvimento. Superar esses empecilhos é responsabilidade dos gestores das universidades. Mas é importante destacar que com a popularização de novos modelos de aprendizado, surge a necessidade de se avaliar as plataformas de maneira crítica. Música Outro ponto é que depois de anos em ascensão, enquanto as condições econômicas e o apoio do governo federal desenhavam um cenário favorável à expansão, as instituições privadas de ensino superior começaram a sentir os efeitos da crise. Com a restrição maior ao financiamento estudantil e a constante dificuldade de manter alunos capazes de arcar com os custos da educação, elas buscam manter a qualidade. Enquanto vem o número de novos alunos, os créditos contratados e a receita diminuírem. É, todo mundo sentiu isso. Não somente os alunos, os professores, mas a sociedade sentiu que houve uma mudança, sobretudo de 2014 para cá, com relação ao fim desse financiamento, da forma que estava acontecendo. Eu já vou pegar a reportagem direto, Claudinei. Como é que faz? Porque o que teve de aluno, que teve que sair, deixar a faculdade, deixar o ensino superior, porque conseguiu um financiamento e depois viu esse financiamento se esvair. Foi um absurdo esse número. E o gestor faz o que na hora dessa? Ele perdeu o aluno. É, esse talvez seja o maior desafio que a gente tem nesse momento em que o país atravessa, que é de manter o aluno em sala de aula. Agora, como é que você mantém o aluno em sala de aula tendo a dificuldade financeira? É, então a gente sabe que todas as instituições estão passando por um momento muito difícil. E no caso da Faculdade Batista, ela consegue se manter muito bem, porque ela tem uma rede ali substancial por trás. Ela tem, vamos dizer assim, tutano para suportar o momento. Mas é lógico que todo mundo passa por ajustes. Então, a gente tem que ir das mínimas coisas que um gestor tem que fazer, das mínimas decisões que envolvem custos e investimentos, até as maiores. O que eu vejo que as instituições estão fazendo, no geral, nós ainda não chegamos a esse ponto, espero não ter que chegar nesse ponto. Me parece que a gente chegou já num gráfico da curva de risco, já chegou no pico da dificuldade. E daí a gente agora talvez não passe além disso aí. Estamos no ponto máximo da dificuldade. Então, a gente passando esse momento, a gente consegue realmente reestartar todo o processo de atratividade de alunos. Mas como é que se faz? O que a gente vê é que muitas instituições estão fechando cursos. É, lamentável. Os cursos que estão deficitários por falta de aluno, está sendo fechado. Não tem mais vestibulares? Não tem mais entradas? É, ela não está abrindo nem a possibilidade de vestibular. Como nós temos ali na Faculdade Batista quatro cursos que nós focamos eles com muita intensidade e um quinto curso que é de técnico, que é o tecnólogos, que é rede de computadores e banco de dados, a gente está... É de nível superior, é o de dois anos. Isso, exatamente. É nível superior, com graduação e tudo mais. O que a gente está fazendo é gerir ali esse processo desse momento com um pouco mais de rigidez. Nós estamos trabalhando em uma gestão mais rígida, nós estamos eliminando tudo aquilo que pode ser eliminado. Logicamente que a gente sente também que tem danos, por exemplo, você deixa de investir em comunicação. É o primeiro item. Por quê? Porque você tem numa faculdade, você tem poucas coisas que você pode cortar. Energia elétrica, você dificilmente corta, porque você tem aulas justamente à noite, num período que você precisa da energia elétrica. Água, você não tem como cortar o saneamento, você tem como cortar colaboradores. É a última coisa que você quer cortar, porque você depende da segurança, do bem-estar da sala de aula e são pessoas preparadas, treinadas, capacitadas por muitos anos. Você vai perder um profissional desse e depois você tem que recontratar novamente lá na frente e ele não vem com a mesma capacidade. Então, você trabalha para manter. Então, agora, o que restou para cortar? Então, o que restou para cortar é a manutenção tradicional da escola, da sala de aula, a pintura que ia ser feita esse ano vai ser feita o próximo ano, você tinha uma quantidade de bolsas de estudo, você tem que reduzir a quantidade de bolsa de estudos permitida, você tem comunicação que você investiu um percentual, você reduz o percentual e vai trabalhando assim para quê? Para que o básico, o fundamental, aquilo que é a essência da natureza do estudo, da sala de aula, não se perca. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto